Eu Sou o Senhor Palestra de Néville Godard realizada em 21 de fevereiro de 1969 Eu Sou o Senhor e não há outro. Eu formo a luz e crio as trevas. Eu faço o bem e crio desgraça. Eu, o Senhor, faço todas essas coisas. Isaías 45 Então, João nos diz. Como Ele é, nós também somos neste mundo. Embora o homem seja ensinado, que o Deus que cria o bem e o mal, é alguém que não é Ele mesmo, as Escrituras nos dizem que, como Deus, nós também somos. A história de Jesus Cristo, bem como todos os milagres registrados no Novo Testamento, são parábolas representadas. No livro de Lucas encontramos Jesus, agora com 12 anos, subindo a Jerusalém para a Páscoa. Quando a festa terminou, seus pais, pensando que Jesus estava na caravana, não o procuraram até o dia ter passado. Depois de procurá-lo por três dias, quando o encontraram no templo, seu pai disse. Filho, como você pode fazer isso conosco? Você não percebe que estamos procurando você ansiosamente? E Jesus respondeu. Como é que me procurastes? Você não sabe que devo estar na casa de meu pai? Aqui está Cristo declarando que Deus é seu pai, enquanto seus pais, diante dele, não entendem. Se você está procurando a causa dos fenômenos de sua vida entre seus parentes, seus conhecidos ou professores, você nunca a encontrará, pois você é o templo de Deus, e o Espírito de Deus habita em você. A causa dos fenômenos de sua vida não está do lado de fora, mas em sua própria e maravilhosa imaginação humana. Você não percebe que Jesus Cristo está em você? Eu lhe digo, o único lugar que você vai encontrá-lo é dentro. A vida de Jesus é um padrão que se desdobrará em você, um indivíduo, quando descobrir que é a causa de sua vida, pois como ele é, você também é neste mundo. Nossos líderes religiosos ensinam Cristo como alguém de fora que é diferente, que venceu e agora está morando em outro lugar. Contudo, Cristo em você é sua esperança de glória, pois como ele é, você é. Em seu livro, Lucas conta a parábola de Jesus, que, ao entrar em um barco com seus discípulos, adormece enquanto eles zarpam. Quando um vento de tempestade desceu sobre o lago, eles o acordaram, dizendo, Mestre, estamos perecendo. Então ele repreendeu o vento, e as ondas furiosas se aquietaram, e houve uma grande calmaria. Digo-vos, aquele que adormeceu causou a tempestade, e é o mesmo ser que, ao acordar, há covarda, pois não há outro. Neste mundo Cristo está dormindo, e as guerras, confusões, depressões e horrores aparecem por causa de seus sonhos. E o mundo não conhecerá paz, felicidade, riqueza ou alegria, até que Cristo desperte. Se você não tem consciência de sua atividade imaginária, você está dormindo em relação a ela. Você pode estar sonhando sonhos nobres, adoráveis ou ignóbeis, mas o que quer que você sonhe, Cristo vai exteriorizar. O homem é a arca de Deus na qual Cristo, o poder criador de Deus, está contido. Eu sou a arca de Deus, não um fantasma da terra e do mar. Eu sou o navio em que Cristo dorme enquanto sonha as tempestades da minha vida. E quando ele acordar, conhecerei calma e bem-estar. Sua própria imaginação humana maravilhosa é Jesus Cristo. Agora individualizado como João, Maria, São ou Sui, você é a projeção externa de Cristo, cercado por aflições e sofrimentos por causa de seus sonhos. Deus, como sua imaginação, nunca pode estar tão longe a ponto de estar perto, pois a proximidade implica a separação. Onde quer que você esteja, eu estou. Dizer que o eu sou está próximo, é afirmar que Deus é outro, mas não há outro. Você e Deus são um, pois ele é sua maravilhosa imaginação humana. Um amigo recentemente compartilhou esta visão comigo. Ao observar prédios, árvores e casas ao seu redor, percebeu que eram causados por minúsculas sementes magnéticas, que estavam agrupadas em torno de seus pés. Enquanto ele os raspava, eles instantaneamente se reformavam, para produzir mudanças automáticas em seu mundo. Que experiência maravilhosa! No Salmo 40, lemos. Ele me levanta da cova, do pântano e põe meus pés sobre a rocha. Aqui vemos o pé, símbolo do poder criador de Deus, ser levantado e colocado sobre a rocha, a imaginação humana. Sua visão está mostrando a ele, que agora ele se conscientizou da única causação, e colocou seu poder criativo sobre aquela rocha. Neste Salmo 40 é feita a declaração. No volume do livro está escrito a meu respeito. A visão do meu amigo revela que ele chegou a esse ponto. Que tudo que parece ampliado do lado de fora, é causado por sementes magnéticas ao redor de seus pés. Isso é verdade, pois o mundo nada mais é do que uma sombra ampliada, causada pela semente magnética chamada homem. Embora o mundo pareça ser grande e avassalador, sua causa é o poder que o observa. O homem é a arca de Deus, e tudo está contido nele. Adormecido, as tempestades se estendem, mas quando o homem acordar, os mares tempestuosos não existirão mais. Há uma grande diferença entre estar acordado para suas atividades imaginárias, e estar dormindo com elas. Desperto, você pode traçar o evento que ocorre do lado de fora até um ato imaginário, mas dormindo você encontrará alguém ou algo do lado de fora, para ser sua causa. Mas a causação está dentro de quem observa o efeito. A causação é simbolizada como o pé nos Salmos 40 e 69, bem como no capítulo 10 de Romanos. No final, o homem vencerá e colocará todas as coisas sob seus pés. Meu amigo viu os aglomerados de sementes magnéticas ao redor de seus pés. Embora ele tenha tentado raspá-los, eles reapareceram. Como disse Blake. O carvalho é cortado pelo machado, e o cordeiro é morto pela faca, mas suas formas eternas permanecem para sempre, retornando pela semente do pensamento contemplativo. Nosso mundo, é a tempestade mencionada no capítulo 8 de Lucas. Tendo entrado em nosso corpo, adormecemos com nosso poder criativo. Mas quando disciplinamos nossa mente, acalentamos as tempestades. Os discípulos das Escrituras são aspectos disciplinados da mente. Uma vez que seus cinco sentidos estejam tão disciplinados, você vê, ouve, saboreia, toque e cheira, apenas o que deseja. Então você estremece as tempestades de dúvida e medo dentro de você, pois você sabe quem você é. Você não mais procurará os fenômenos da vida, entre seus parentes ou conhecidos, pois quando você desperta, você encontra a vida no templo. O mundo está sempre procurando novos professores do lado de fora, quando não há nada além de sombras. Cristo não é outro. Você é Cristo, como Ele é você mesmo. Você o encontrará e, quando o fizer, saberá que é Deus, pois uma série de eventos se desenrolará dentro de você, e você dará testemunho de sua própria paternidade. Muitas vezes pensei, que a doutrina da trindade, deveria ter sido a doutrina do ser, pois a trindade é difícil para o homem compreender. É mais fácil falar da doutrina do cristianismo revelado como uma unidade, do que como uma trindade. Quando Davi estiver diante de você como seu filho, não haverá mais trindade. Você e eu somos um, quando meu filho Davi o chama de pai. Então você saberá que todos no mundo são o mesmo ser, pois todos terão o mesmo filho. Esta é a grande doutrina da unidade. Meu velho amigo Abdullah sempre começava suas aulas com a afirmação. Louvado seja essa unidade que é a nossa unidade. Ele sabia que, embora sejamos uma diversidade de rostos, completamente individualizados, somos o mesmo pai do filho único de Deus, que se revelará a todos, individualmente, provando assim a nossa unidade de ser. Todo milagre bíblico é uma parábola encenada. É a imaginação que entra no barco chamado homem, e adormece para que a jornada da vida comece. Então surgem as tempestades financeiras, conjugais e físicas de acordo com os sonhos do homem. Ele podia sonhar com algo adorável, e conhecer tempestades saudáveis e felizes. Mas se ele não sabe que a causa do bem-estar é sua atividade imaginária, ele continuará a habitar nas tempestades da vida, até que os discípulos o despertem para a lembrança. Desperto, você está ciente dos pensamentos que está criando a cada momento, e leva essa consciência para o mundo dos seus sonhos. Você não vacilará, pois, conhecendo o mundo que deseja construir e sua causa, estará constantemente ciente do que está imaginando. Você não mais procurará seus desejos entre as coisas, mas se voltará para descobrir que todos estão esperando para serem cumpridos no templo de Deus. Agora, os números 3 e 8 nas Escrituras estão sempre associados à ressurreição. É nos dito que no terceiro dia, a terra se ergueu das profundezas, e no livro do Êxodo é dito o que aconteceu no oitavo dia. Lucas nos conta que quando Jesus tinha 12 anos de idade, seus pais o procuraram três dias antes de encontrá-lo no templo, fazendo e respondendo suas próprias perguntas. O número 12 está nos dizendo que ele chegou ao ponto da criatividade. que agora ressuscitou e se mudou para a casa do pai, pois quando o encontraram disse Por que me procuras? Você não sabe que devo estar na casa de meu pai? Tendo identificado Deus como seu pai, ele prossegue afirmando Eu e meu pai somos um. Hoje, como naquela época, os homens não podem acreditar que a imaginação seja a causa dos fenômenos da vida. Eles concordarão que um artista pode imaginar um belo quadro e trazê-lo para a tela, mas não podem relacionar a mesma técnica a uma dor de dente. No entanto, há apenas uma causa. Eu, o Senhor, sou a causa e não há outra. Além de mim não há Deus. Eu formo a luz e crio as trevas. Eu faço bem e crio desgraça. Eu, o Senhor, sou quem faço todas essas coisas. Você não pode culpar ninguém por sua desgraça. Você pode alegar que um amigo traiu sua confiança, causando seu infortúnio, mas seu amigo não foi a causa, seu sonho levou a confiar em seu amigo. A causação não está do lado de fora, vem de dentro. Quando você começa a despertar, descobre que existe apenas um Deus, que é sua própria imaginação humana maravilhosa. Meu amigo viu pequenas sementes magnéticas, girando em torno de seus pés, fazendo com que o mundo exterior parecesse tão grande. Essas sementes do pensamento contemplativo, são tão pequenas, que muitas vezes são ignoradas e até mesmo raspadas, mas a consciência faz com que eles se reformem instantaneamente, para ampliar sua nova formação no mundo exterior. Se as sementes da imaginação não se reformassem, o mundo exterior desapareceria e não deixaria vestígios, mas sim, pois as sementes estão contidas no homem. Você tem o poder de reorganizar suas sementes pensamento para produzir um padrão diferente em seu mundo exterior. Isso é feito por uma mudança de atitude. Pense no mundo como diferente ao fazê-lo. Você raspou as pequenas sementes magnéticas, causando assim seu rearranjo. Este é o mundo em que vivemos. Agora, quando a imaginação nos levanta da cova, e coloca nossos pés sobre a rocha, ficamos de pé sobre nossos próprios pés. Não vamos mais ficar no pé do outro, dando ao outro nosso louvor ou culpa. Podemos, no entanto, ser gentis e gentis e agradecer a outra pessoa pelo papel que desempenhou em nosso drama. Mas, quando estamos de pé, percebemos que tudo o que acontece, seja bom, ruim ou indiferente, é por causa de nossa atitude em relação à vida. Cada pessoa, lugar ou coisa é animada e reorganizada a partir de dentro, pois como ele é, nós também somos. Um bom cristão chamaria essa afirmação de blasfêmia, mas estou citando a primeira epístola, o quarto capítulo do livro de João. Como ele é, nós também somos neste mundo. Esse pensamento, segue os passos da definição de Deus como amor. E porque Deus é amor, ele não mudará seu ato imaginário, mas permitirá que ele seja exteriorizado. Se Deus mudasse o ato, haveria dois de vocês, um que imagina, e outro que muda o ato imaginário. Mas, sendo todo amor, Deus instantaneamente desempenha os papéis designados em seus atos imaginários, e sofre com você porque está sonhando. Mas um dia o amor despertará dentro de seu crânio. Ele ressuscitará e você começará o verdadeiro drama, que é descobrir sua verdadeira identidade. Saindo de seu crânio imortal, todas as imagens das escrituras o cercarão. A criança e as testemunhas estarão lá, mas eles não o verão, pois você será espírito. Ao testemunhar seu nascimento espiritual, eles falarão de você e identificarão a criança como sua, mas você será invisível aos olhos mortais deles. À medida que o grande drama se desenrola, parece ocorrer externamente, no entanto, está dentro, pois você contém a eternidade dentro de si mesmo. Se para você uma tempestade está furiosa, lembre-se, ela só está furiosa porque você não está ciente de sua atividade imaginária. Ao disciplinar seus pensamentos, você se levanta do sono da inconsciência e se torna consciente do que deseja imaginar. Então, o mundo mudará para se adequar à mudança em você. A tempestade diminuirá e haverá uma calmaria perfeita. Não procure Deus fora do templo, pois você é o templo de Deus, e o Espírito de Deus habita em você. Pergunte a uma pessoa comum onde ela acha que é o templo de Deus, e ela indicará uma sinagoga, catedral ou igreja, mas Deus não habita em casas feitas por mãos. Deus é Espírito e habita em seu templo vivo. Imagine, e Deus está agindo. Acredite na realidade do que você está imaginando agora. Reorganize esses pequenos aglomerados ao redor do pé. Quando estiverem fixados com sentimento, relaxe sabendo que seu mundo exterior se ajustará à nova fixação. Embora o mundo pareça externo, sua realidade está dentro, pois você é seu poder criativo, sonhando com o mundo, pois você é um ser imortal, vestindo uma roupagem de mortalidade. Um dia você despertará desse sonho fantástico, para se sentir fortalecido por ter experimentado o mistério da morte. Peço-lhe agora que aceite o desafio e mude seu pensamento, embora eu saiba que não é uma coisa fácil de fazer. Conheço aqueles que gostam tanto de odiar o outro que não querem mudar. Eles parecem receber um certo prazer em odiar e não percebem que estão apenas se odiando. Lembro-me de um homem na cidade de Nova York, durante a Segunda Guerra Mundial, que alegou que desprezava Roosevelt. Todas as manhãs, quando o homem se barbeava, ele falava consigo mesmo no espelho, imaginando que estava dizendo a Roosevelt tudo o que não gostava nele. O cavaleiro compareceu às minhas reuniões, e quando o confrontei com seus atos imaginários, ele disse. Pago 10 dólares para ver um show da Broadway, que não me dá a alegria que recebo durante esses 10 minutos da manhã. Bem, este homem criou sua própria tempestade, pois o veneno que ele vomitava todas as manhãs voltava para ele. Ele perdeu sua casa em Nova York, depois foi para a Flórida, onde perdeu tudo lá. Tentei dizer-lhe para acordar, que ele estava dormindo, e apenas sonhando que Roosevelt era a causa de seu mundo. Mas ele não podia acreditar em mim. Ele veio de origem germânica, e não conseguia superar o fato de que estávamos em guerra com a Alemanha. Ele culpou Roosevelt, mesmo sabendo que a Alemanha havia declarado guerra a nós. Ele não podia ver a guerra como um sonho ruim, e ele estava confundindo, fazendo a tempestade romper pelo prazer que ele sentiu ao repreender Roosevelt enquanto se barbeava. Depende inteiramente de você o que você pensa. Se você quer odiar alguém, pode aumentá-lo com intensidade e persistência. A mesma coisa é verdade se você quer amar alguém, pois sua imaginação humana é o único Deus que você conhecerá, e ele está em seu templo, esse templo é você. Os pais, significando tradição, procuraram Jesus do lado de fora, mas quando o encontraram dentro, ele disse. Vocês não sabem que devo estar na casa de meu pai? Mas eles não conseguiam entender. Quando digo a rabinos, pregadores e sacerdotes que vi Davi, de fama bíblica, eles riem. E quando vou mais longe digo a eles que Davi me chamou de pai em cumprimento do Salmo 89 que diz. Encontrei Davi, ele clamou a mim. Tu és meu pai, meu Deus e rocha da minha salvação, eles ficam em silêncio, incapazes de fazer da Bíblia sua biografia. Enquanto você pensar, que a Bíblia está falando de outra pessoa além de você mesmo, você nunca a entenderá. O livro inteiro, do começo ao fim, é sobre você, individualmente. Você é quem vai encontrar Davi. É a você que ele chamará de, meu pai, meu Deus e a rocha da minha salvação. Davi estará literalmente diante de você, como um jovem entrando na adolescência. É o mesmo Davi que clamou no Antigo Testamento. Não me deixarás na cova, no pântano. E você não. Você acorda e, depois de três dias, você o encontra no templo e as escrituras se cumprem. Eu lhe digo, você é um ser imortal cuja autobiografia está registrada nas escrituras. Tendo inspirado os profetas do Antigo Testamento, você veio ao mundo para cumprir suas palavras no Novo. Como a individualidade universalmente difundida, Cristo está alojado em cada filho nascido de mulher, trazendo-o ao mundo, meditando-o em seu ser. Leve a história do meu amigo a sério. Pense em seus pensamentos como sementes magnéticas, invisíveis em miniatura, e o mundo como testemunha de seu arranjo. E lembre-se. Tudo o que você precisa fazer é reorganizar seus pensamentos cheios de poder, e produzirá um rearranjo correspondente em seu mundo exterior. Agora vamos entrar no silêncio.